Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita pra orar O que quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma